É isso aí galera, tá começando mais um 3 turnos aqui no Terra dos Mundos e vamos para o último episódio da temporada em meio a uma pandemia mundial, eu chamei essas pessoas para falar um pouquinho de RPG e a gente descontrair um pouco, então eu tô aqui hoje com o Rafa, e aí Rafa, já participou algumas vezes aqui ou só uma? Eu acho que foi uma, tinha o capo, você citava? Não, acho que não, será que foi só essa? Eu acho que foi só, eu tô tentando lembrar de outra, eu lembro dessa que foi em meio da campanha de... foi a campanha de Strad? É, acho que sim, faz tempo, faz tempo. Cara, isso foi em 2008 então, faz tempo, então seja bem-vindo de volta. Valeu. E estreando aqui, um cara que eu tô devendo convidar há muito tempo, porque é um cara que eu acompanho já faz tempo, curto muito as threads sobre língua e linguagem que ele faz no Twitter relacionando com RPG, Metal Flávio, e aí Metal, como que você tá cara? E aí? E aí Cás, e aí Rafa? Fala gente, tudo bem? Olha, tô aqui, tô aqui em casa, né, escondido aqui no meio da mata e tal, ficando aqui o mais isolado possível do mundo lá fora. É, acho que todo mundo tá tentando ficar isolado, viu? Mas é... não tá fácil. Não tá fácil. Vamos respirar e vamos falar um pouquinho de RPG aqui pra tentar descontrair e esquecer um pouquinho dos problemas que tá lá fora. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro turno. Cara, primeira vez que eu ouvi esse termo de downtime relacionado a um jogo não foi nem com RPG, foi na verdade com board game, porque no board game, esse é um termo bastante presente aí na avaliação de jogos, né, que o board game tem uma avaliação mais, tipo, review de geladeira, que é RPG, o board game, boa parte deles dá pra ser mais objetivo numa avaliação, que não dá pra tanto ser com RPG, e essa questão do downtime aparece bastante, mas muita gente confunde ou não sabe exatamente do que eu tô falando, então eu vou tentar explicar aqui pra gente introduzir esse tema. Bom, o que que é downtime, pelo menos da versão que eu tô falando, né? Downtime é aquele tempo entre você jogar... entre a sua vez... entre a sua vez não, é aquele tempo que você fica sem jogar. Você jogou, foi a sua vez ali, e você ficou totalmente sem jogar, entre aspas, assim, você não tem nenhuma ação, você não faz nada ativamente no jogo. Então, num jogo de board game, sei lá, no War da Vida, é aquela... você tem a sua vez lá que você rola os dados, fala quem você vai atacar, e daí você tem que ficar parado enquanto os outros jogadores tomam as decisões dele, fazem as ações dele, e você só é acionado quando alguém te ataca, basicamente. No RPG é muito similar, isso pode acontecer num combate de D&D, que você tem o seu turno, e depois você tem que esperar o turno de todo mundo e do mestre pra jogar novamente, e... mas, especificamente, eu quero falar do downtime que acontece mais até na parte narrativa, que é quando você tá fora da cena. Acontece muito em jogos que tem essa estrutura mais seriada e tal, que o grupo se separa, ou que cada um tem seus próprios objetivos, assim, um vampiro da vida, e aí você tá fora do seu turno e você tá, basicamente, só assistindo o jogo. E, bom, eu acho que... downtime, primeiro, que eu acho que é inevitável ter algum tempo de downtime no jogo, mas eu acho que o downtime pode ser um problema muito, muito sério quando ele é muito longo. Recentemente, a gente teve esse problema na mesa do... que eu jogo lá no No Perde Público 2, né, Serpente Duas Cabeças. Foi em duas sessões seguidas, onde, primeiro, eu passei por um downtime gigante e eu fiquei uns 50 minutos sem jogar. É basicamente isso. E na sessão seguinte, a Evelyn ficou quase uma hora entre o turno dela e ela voltar a jogar. Então, a sessão lá tem média umas 3 horas e meia, tirando papo e tal, e você fica uma hora, basicamente, um terço da sessão inoperante. Isso de uma vez só, né, ela ficou, jogou aqui e passou uma hora pra ela voltar a jogar. E eu queria saber se isso incomoda vocês também e como que vocês lidam quando vocês estão mestrando, como vocês estão jogando. Começando com o estreante, que eu já falei demais, Metal Flávio. E aí? Então, isso realmente é uma coisa que me incomoda, mas, ultimamente, tem me incomodado principalmente como mestre. Porque eu mais mestro do que jogo, né, mais fico narrando e tal. Então, faz, acho que faz uns dois anos, mais ou menos, que eu notei isso acontecendo, né, que eu comecei uma cena com um personagem e o jogador foi puxando, foi puxando, foi puxando a cena. E, de repente, eu, não, peraí, tá demorando demais isso. Eu fiquei aqui na cena e tava todo mundo curtindo, a cena tava boa e tal. Mas aí, daí era uma mesa com quatro pessoas e um jogador. Ficou, sei lá, mais de uma, quase uma hora. Ficou nele e tal, uma cena. Uma cena que desenrolou bem, foi interessante, foi interessante pra história. Mas aí eu, tipo, parei, não, pera. E aí eu comecei, quando eu notei isso, né, o que eu comecei a fazer nas minhas mesas foi deixar o cara falar e ver, assim, passou, não, peraí. E tem umas três, quatro interações, tá, ok. Para, pega um momento ali, tipo, que ele fez uma pergunta, já te respondo. Viro pro outro jogador e puxo uma cena, viro pro resto do grupo que tá fazendo alguma outra coisa e tal. Então, realmente, esse tempo, assim, de você ficar com a pessoa e tal, ele realmente, ele realmente dá uma atrapalhada. E esse, e quando eu notei isso, eu notei que as pessoas, as outras pessoas, elas estavam meio assim, tipo, Não, ok, tal, o cara virou de lado, tava no celular, tava mandando vídeo no Discord e tal. Deu, não, peraí, cara. Gente, para. Falei demais aqui, eu estraguei a diversão de vocês hoje. Não, peraí, vamos ajudar isso, vamos melhorar. Foi uma coisa muito assim, sabe, quando aconteceu que eu percebi que isso era uma coisa que tava acontecendo, ela, tipo, meio que fez um boom, assim, sabe, deu uma mind blow. Foi bem legal, assim, tipo, e é uma coisa que a gente vê bem, né, acontecendo. Sim, sim, mas eu acho que às vezes passa desapercebido, né, que nem, talvez pra você, você só percebeu quando chegou no momento extremo. Mas, e você, Rafa? Pra você também não ficar no downtime? É, não, né, uma hora, espero. Cara, então, eu acompanho, eu acompanho a stream, né, então eu vi nos episódios, né, e aí realmente, especialmente pra gente assistindo, a gente percebe o quanto, se alguém tá muito tempo sem falar nada. Porque, no geral, o problema nem que a cena é ruim e que os outros jogadores ficam entediados, não, as cenas são boas. Tá todo mundo, né, animado ali, engajado, conversando e desenvolvendo o roleplay, fazendo teste, etc, etc, mas causa essa espera, né. Como mestre, tipo, meu grupo atual, que tá até um pouco parado, mas ainda é a campanha atual, ela, são seis jogadores, o que pra mim é muita gente. Foi a primeira vez que eu tô me ajudando pra seis pessoas, eu tô, tipo, socorro, socorro. É complicado, é complicado. É, é, eu, eu, tipo, acho que eu chego ali no máximo de quatro jogadores ali e tá, mais do que isso eu tô, tipo, aquele malabarismo, assim, sabe, jogando as coisas, porque eu quero os meus jogos, assim como as streamers que eu costumo acompanhar mais, os meus jogos também tem uma carga, uma carga dramática alta. É, é, eu gosto de desenvolver o personagem conversando, o que ele possa estar pensando, sentindo, memória, etc, interação com outros personagens, mas isso meio que faz as outras pessoas esperarem. Então eu cheguei a comentar pros meus jogadores algumas vezes, tipo, poxa, gente, como é que tá isso e tal, porque, é, eu falo que eu fico com medo, fico preocupado de não estar sendo divertido pra todo mundo só porque você vai ficar ali olhando outra pessoa jogar. Meio que a resposta, de alguma forma, corrobora isso, de tipo, ah, não, tá legal o jogo, eu não me incomodo com isso não, mas eu como narrador me incomodo, tipo, eu acho, eu tenho, eu me esforço pra fazer alguma coisa que o, que o, que o Metal falou, né, tipo, ah, tô aqui desenvolvendo essa cena com você, se eu tenho um mínimo de, de, de planejamento, noção do que que pode acontecer, então, ah, te deixei aqui nesse mini cliffhanger aqui, uma coisa bem pequena, é, ah, aí a porta se abriu, aí eu viro pra outra pessoa e, então, você tava naquela outra cena aqui, etc, 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 e aí quando acontece mais alguma coisa que dá pra pausar, vira pra outra pessoa ou volta, eu não necessariamente, sei lá, vou fazendo um turno por vez, porque pode ter a ver com o drama da cena, com a carga, tá acontecendo, mas a ideia é justamente essa, é meio que um malabarismo de tempo, é ficar olhando ali, tipo, acho que já passou uma unidade de tempo dramática, cara, é, 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 é por aí, cara, eu, 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 eu tento seguir, é, mais ou menos essa mesma coisa que você faz, tipo, pegar esses espaços, né, eu também, como você, prefiro esses jogos mais dramáticos, né, até quero falar disso no futuro, que eu acho que eu tô virando um, um, até conversei com você em PVT, um mestre de um recurso só, mas enfim, isso fica pra outro, outro, outro três turnos, mas como eu gosto muito desses jogos de, é, dessas, é, interações, de diálogos e momentos introspectivos, de auto-reflexão dos personagens e tal, tem muito dessas cenas bem separadas, né, não como cenas de grupo, e acontece isso do, do downtime, eu tento ir cortando as cenas, mas, é como você disse, tem momentos dramáticos, que não dá pra você cortar no meio, né, no, no, na última sessão que a gente jogou do, do Chelsea Rangers, é, teve aquela cena da Isa e da Eve, né, que os personagens estavam numa, numa DR, não tem como cortar no meio, cara, senão você estraga a cena, né, você estraga ali, corta o clima, corta o ritmo, então, se a cena ficar muito longa, é, isso pode ser um problema pros outros jogadores, mas eu tento, pegando essas deixas e cortando, mas o Rafa tocou num assunto que eu achei interessante, que é, você pergunta pros jogadores e eles falam, tudo bem, e, isso aconteceu no Serpente de Duas Cabeças, é, basicamente, acho que eu fui o único que, que se manifestou, né, que eu, que eu falei, da, da questão do, 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 do downtime, então, não, mas, tava legal, tava acompanhando a cena, e aí eu queria, é, a gente, pra gente, pra gente não desvirtuar muito o tema, mas, queria entrar um pouquinho, vocês acham que, que é, é um feedback sincero, que as pessoas, de fato, não se incomodam, ou elas têm receio de, de se manifestarem, de falar que isso é negativo, assim, qual que é a experiência de vocês, assim, qual que é o feeling, né, porque não dá pra ter certeza, obviamente. É, é, cara, não sei, difícil, difícil, porque, é, ao mesmo tempo que, assim, pras pessoas com quem eu jogo, geralmente, eu tenho um vínculo afetivo grande, é, não, né, acompanhando até, acho que foi o último tristurno, se não me engano, anterior, não sei, fala sobre jogar pra desconhecidos e tal, não sei o que, e, tipo, tem muito isso de jogar com pessoas com quem eu conheço, de alguma forma, ou, no mínimo, que eu conheço, não falo de estranho, no mínimo, que eu conheço, alguém que conhece, então, eu confio na pessoa, ela confia em alguém, né, então, sei lá, eu acho que, cara, difícil, é difícil, é, em casos você consegue perceber que a pessoa, durante o jogo, ela pode estar meio entediada, mas depois ela fala que tá ok, né, que ela tá tranquila, aí você leva isso em consideração ou não, o que eu faço é, tipo, ah, não, Rafa, tá legal, foi bacana, beleza, tá, mas na próxima sessão eu vou tentar fazer isso menos, pra, porque eu também tenho que me divertir, né, então, se isso tá me incomodando... Sim, sim, esse é o ponto. E você, Metal Flávio? É, então, cara, eu, 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 eu diria que, assim, tem um, tem um, um quê de sinceridade, sabe, nessa resposta do, ah, não, tudo bem, eu tô me divertindo, mas geralmente ela vem como, como o Rafa colocou, como análise do, tipo, assim, ah, putz, pô, sessão passada, né, aquele tempo, não, porra, foi uma cena divertida e tal, foi bem legal, ou mesmo quando, se você pergunta na hora, até as pessoas, quando elas voltam, elas pensam, mas às vezes ela, o cara tá ali, tipo, o cara tá sentado na mesa, assim, você vê a cara dele, assim, e daí ele diz, não, não, pô, tá legal, achei legal, tava legal e tal, mas é, é isso, né, ele vem como uma olhada pra trás, é, é muito parecido com aquela, com o aluno, né, você pergunta pra um aluno, cara, você entendeu tudo, sim, entendi, aí quando ele faz a análise pra trás, é, é, professor, tá, mas agora já não dá mais pra perguntar, e não sei o quê e tal, sabe, eu tenho esse feeling, assim, quando as pessoas respondem muito, assim, do tipo, não, não, tava ok, e foi ok, e eu gostei, eu tava curtindo e tal, mas, será que eu tava, né, você olha, assim, tipo, ah, mas, né, e daí acaba fazendo isso, que nem o, como a Rafa falou, né, não, não, na próxima a gente dá uma melhorada, põe seu personagem mais em foco, puxa um pouquinho, esse feeling, assim, é, eu, 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 não, concordo com vocês, cara, eu, eu acho que, que esse feedback tende a não ser completamente sincero, acho que a pessoa pode até tá curtindo a cena do outro, é, mas eu não sei, cara, tá, acho que tá todo mundo ali pra jogar, e você ficar muito tempo, eu não tô falando de 10, 15 minutos, é natural, assim, 10, 15 minutos, eu, eu acho tolerável até, sei lá, 20, 30 minutos que você ficou parado em uma sessão, mas se você ficar parado 40, 50, uma hora, é, sei lá, não tem, a não ser que você esteja tirando a diversão de outro lugar que não, ou de assistir, talvez você esteja contente em assistir o jogo, mas certamente você tá parado uma hora, você não tá mais jogando, é, eu, eu tenho, é, até, até quem acompanhar o Serpente de Duas Cabeças, pode ver nessas duas últimas sessões, infelizmente eu não lembro o número, acho que é 15, 16, é, eu tenho um problema sério de foco quando eu não tô mestrando, porque quando eu tô mestrando, eu tenho que prestar atenção 100% do tempo, mas como jogador, às vezes eu me desligo, e eu tiro muito essa diversão de quando eu tô parado me divertindo com o chat, interagindo com o chat, tanto é que eu acho que eu ali, de todos os jogadores, sou o que mais interage no chat enquanto joga, e eu tiro muito essa diversão dali, de interagir com o chat, mas eu, várias vezes eu me desligo completamente do jogo, cara, de tipo, o que essas pessoas estão falando, mas eu tenho essa, eu acho que eu tenho essa habilidade, se alguém falar o meu nome, ou o nome do meu personagem, eu volto, sabe? Eu sou puxado, então quando eles falam assim, Norton, eu, oi, saca? Tipo, é muito raro quando alguém fala, falar isso e eu não voltar pro jogo, é, mas aí eu queria levantar outro ponto aqui, nessa última parte desse turno. Vocês acham que a responsabilidade de evitar isso, ou de gerenciar essa questão do downtime, é especialmente do mestre, ou também é dos jogadores, ou é só dos jogadores, o que que vocês acham? Começando a comentar o Flávio que é estranho, antes. Jogou a batata na minha frente, tá, ok. Cara, então, eu acho que, eu acho que, como, como tudo, como tu, a gente tem discutido bastante, né, tudo no RPG é responsabilidade de todo mundo, então, tipo, se o mestre não tá se divertindo, é responsabilidade dos jogadores também, né, ver, tipo, o mestre, por que que você não tá se divertindo e tal. Então, eu acho que os jogadores, né, comentarem, assim, trazerem, não precisa cortar na hora, eu acho que cortar na hora, ali, tipo, se tocar, que tem que mudar, talvez seja uma coisa, é uma coisa mais do mestre, mas de, tipo, chegar na mesa e dizer assim, cara, olha só, eu fiquei parado 50 minutos na outra sessão e tal, você pode, é uma coisa que o jogador tem que puxar pra si, assim, tipo, cara, vamos lá, vamos, mestre, olha só, eu não gostei, cara, queria, né, que é nessa coisa do feedback também, mas só que não não precisa ser só num, ah, é um momento de feedback, né, não, tipo, jogador, chega lá pro seu mestre e diz, cara, eu não curti ficar parado uma hora e meia na sessão passada, até que começou aquele combate, porque você ficou lá com o cara que tentou enrolar o rei, não sei o que, tipo, né, eu acho que tem que ser uma coisa mais compartilhada mesmo. É, cara, eu acho isso também, cara, eu acho que o mestre, ele tem muita coisa nas costas, então, tem que compartilhar, tem que ser, o jogador pode ter uma noção de falar, ah, beleza, pode cortar a cena, sabe, alguma coisa assim, não, pode cortar já, a não ser que o mestre queira muito continuar, pra dar um, 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 não sei, tem, acho que não é um problema ter um pouco de visão de jogo, sabe, você olhar, conseguir levantar a cabeça e ver que as outras pessoas estão ali esperando também, elas podem estar se divertindo, pode estar curtindo, mas, tá, se não for aquele super drama, é, final de episódio, aquela coisa, né, clímax imenso, dá pra ir quebrando, que acho que, de alguma forma até, é, mantém a, esse clima, né, essa, essa cena por mais tempo, e ela, acho que em termos de história, de jogo, é mais fácil que as coisas vão caminhando todas coisas pra um mesmo ponto, ao invés disso, eu resolvi essa minha grande cena aqui, e o outro personagem tá com uma coisa super, não sei lá, menos importante, vou colocar entre aspas, né, pra você dizer, então, eu sou, nossa, compartilha sim, compartilha com todo mundo, é diversão de todo mundo. Eu, eu concordo, eu concordo, especialmente com essa questão do visão de jogo, saca, de você enxergar e falar, opa, eu, eu acho que eu tô monopolizando a mesa, talvez eu tenho que dar uma encurtadinha na cena aqui, talvez eu tenha que dar uma deixa pro mestre cortar, eu acho que é importante a gente ter essa visão, e até falo que é importante que, mesmo as pessoas que mestram mais do que jogam, jogarem de vez em quando pra ter essa visão do lado do jogador, e vice-versa, do lado do mestre, porque eu acho que você pega mais isso que você, exatamente o que você falou, Rafa, de você ter uma visão do todo, porque às vezes tem coisas que você que só mestra, você, ah, faz, sei lá, 10 anos que eu não jogo, eu só mestra, que te escapam, e também tem coisas da pessoa que só joga de não ver do lado do mestre como que é, as coisas que ele tem que gerenciar, então acho que é importante de vez em quando você trocar esse papel, é claro que, cara, se você só gosta de jogar, tudo bem, se você só gosta de mestrar, tudo bem, mas se você tentar de vez em quando trocar o papel, eu acho que você vai ganhar muito, assim, e eu concordo demais com vocês, eu acho que é responsabilidade de todos, até queria levantar a bola, uma coisa que o Chess faz muito, que é fazer pequenas interseções, mesmo na cena dos outros, sabe, levantar a mão e falar, cara, não seria legal se o meu personagem aparecesse aí, ou se acontecesse tal coisa, eu acho que é uma maneira de você lidar um pouco com esse downtime, de você não ficar parado, e mostrar que você também tá engajado como jogador, assim, até algo que eu acho que me falta bastante isso, e eu queria saber se vocês, o que vocês acham dessas interseções aí de outros jogadores na cena alheia? Cara, eu acho que é legal fazer se não for um problema, sabe, se a pessoa de alguma forma tá tentando roubar o... O Spotlight ali, né? É, tipo, eu gosto muito de jogos que são atuais, onde é que você pode mandar uma mensagem pra alguém, e aí você fala, ó, fulano te mandou mensagem, aí a outra pessoa, você para, assim, um tempo e fala, ó, essa mensagem chegou, como é que você vai responder? Pra poder dizer que as coisas estão acontecendo, e depois você volta e junta a cena, etc. Eu acho que dá, acho que é legal. É, a minha opinião é a mesma do Rafa, assim, tipo, é legal quando, né, você não tá tentando puxar muito, isso é pra você, não tá, assim, quando não é uma quebra total da cena do outro, né? Quando você tá, tipo, não, peraí, meu personagem chegou, eu nem lembrei disso, mas é porque os meus jogadores costumam fazer, eles fazem assim, tipo, cara, meu personagem acabou de entrar pela parede. É, beleza, ok, ok. É, tipo assim, sabe, porque acontece, aconteceu, aconteceu com o InstaFinder outro dia, foi tipo assim, ah, meu personagem entrou pela parede, tipo, oi, tá, pera, não. Calma, calma, calma. Que isso, né? É, mas as coisas acontecem assim, né, porque lá fora, né, tava uma outra cena, e aí o cara entrou pela parede, mas tudo bem. É verdade, concordo com vocês, é, é, isso, isso eu acho legal, mas realmente tem que ser feito com equilíbrio, tem que ser feito com certo tato, pra você não acabar fazendo tudo no jogo ser sobre você, né, você tem que respeitar o momento, eu já falei bastante disso, assim, que eu acho péssimo quando algum jogador invade o spotlight de outro, porque todo mundo tem que ter seu spotlight, concordo demais com vocês, mas eu acho que cabe aí uma interseção ou outra com um pouquinho de cuidado, mas a gente vai terminando esse turno aí, vamos pro próximo. Beleza, aí, vamos lá pro segundo turno, então. É, o meu tema que eu queria trazer essa semana é mediando cenas intensas entre os personagens e jogadores. Eu tô falando aqui de drama, gente, é exatamente isso. Tipo, é, eu trouxe a provocação muito pensando em, tipo, eu acompanho as streams do Teara, acompanho, acompanho algumas streams do Nooper 2, por exemplo, e nessa última de Chosen Ranges, teve uma cena que o Caio mencionou entre a personagem, o personagem da Isa e a personagem da Eve, onde eles estavam discutindo o relacionamento. E, pra todos os efeitos, a cena foi tensa, mas muito porque haviam muitos afetos dos personagens e os jogadores estavam bem vestidos, assim, falando. Então, eu queria trazer esse tema justamente pra poder pensar como que, perguntar, né, como que vocês lidam com jogadores e cenas quando, especialmente, eles estão em lados opostos. Porque é até comum, vamos dizer, ter pessoas tensas numa cena quando elas estão, de certa forma, contrárias a uma mesma coisa. Elas estão ali sofrendo algo que tá acontecendo, mas elas estão contra alguma coisa em comum. Mas, quando elas estão uma contra a outra, sem isso, sem que isso vaze pra relação entre os jogadores, por exemplo. Uma outra cena que aconteceu no Nooper, lá da Serpente, foi uma cena com a Eve, com a personagem da Eve e com a personagem da Cris, onde é que tinha um plano lá pra resolver. Tinha que resolver rápido, porque a coisa já estava acontecendo e a personagem da Eve tinha a liderança da cena, tinha a liderança do plano e, em algum momento, houve um questionamento. Então, foi um debate, assim, tenso, que elas duas depois, eu conversei com as duas, elogiei as duas, a cena foi ótima, assim. Mas que isso não afeta a relação entre as pessoas e, mais do que isso, não afeta o andamento do jogo, né? Tipo, rola essa briga entre os personagens, as pessoas acham que tá uma briga entre os jogadores e aí o clima do jogo fica meio... É, será que fulano tá brigado com, tipo, e agora, como é que eu faço essa cena aqui? Ou, se esse tipo de coisa acontece, como é que vocês, sei lá, mudam o clima? O que vocês fazem? Caralho, que pergunta! Vou jogar pro metal, porque o iniciante sempre começa! É, vamos lá, vamos... Cara, então, o meu grupo, ele não tem cenas dramáticas tão tensas, tá? Como essas duas, e essas duas, elas foram bem puxadas mesmo. Porque o meu grupo, nesse momento, são todos homens, né? E aí, eles tendem mais a... Quando eles puxam a cena dramática, tem um outro que já tá sentado puxando o baralho ou um outro personagem já tá sentado puxando o baralho, o outro já tá, tipo, não, vou fazer a aposta, vamos, não sei o quê. Então, eles meio que já... Os próprios jogadores já quebram, né, o clima, assim, eles já vão tentando quebrar o clima porque eles sabem que tá rolando alguma coisa e que pode levar pro grupo, né? Então, porque... Que é uma coisa que acaba acontecendo nessas cenas, muitas vezes, que acaba criando... Dependendo do jogo, né? Acaba criando uma tensão entre dois personagens. Os dois jogadores... Os jogadores estão de boas, mas os personagens entram numa tensão e cria aquela coisa de... Aquela desconfiança de... Hum, será que esse cara tá planejando isso pra ter alguma vantagem, não sei o quê, e isso vaza pro resto do grupo. Então, a gente... A gente acaba... Nos meus jogos, né, que a gente acaba conseguindo lidar com isso com um pouco de humor por trás, né? Porque não tem muito... Como não tem muito drama, mas acaba... Sempre tem, sempre tem aquele personagem que... Ah, porque eu não vou fazer... Não, por que você não vai fazer isso? Não, porque eu não quero, porque não é da... Vamos lá, não é da minha índole fazer isso. Não quero trabalhar. Foi algo que aconteceu com outro personagem outro dia. Ah, não quero trabalhar. Ah, legal. Por que você não quer trabalhar? Não, porque eu quero ficar aqui sentado no computador fazendo as reformas na nave lá, em Starfinder. Não lembro se era nem se era reforma na nave, acho que era antes deles começarem a... Na parte espacial mesmo. Ah, eu quero fazer isso, eu não quero sair daqui. Não, mas a gente precisa da sua ajuda. Não, eu não quero, tipo... Aí um personagem puxa uma arma pro outro, assim, tipo... Calma, gente, vocês vão começar um bang-bang no meio do quarto do hotel. Sabe? E, geralmente, assim, eu, geralmente, pra eu lidar com isso, pra eu ver como é a situação, eu pego esses turnos em que eles param pra falar, ok, tipo, como que... O que que o seu personagem tá querendo com essa... puxando isso? O que que o seu personagem quer respondendo? Vamos lá, anda, pensa aí, jogador. É uma coisa bem... É uma coisa que a gente... Não que a gente lide melhor, né? Mas a gente não tem esse aprofundamento, né? Nos nossos jogos. Acaba não tendo tanto. E aí acaba tendo... Sendo mais fácil de sair, né? Dessas cenas. Não, tô ligado. Acho que já aconteceu em alguns grupos, em alguns jogos hoje também. Justamente, a galera não tava costumeiramente do grupo, não é uma coisa que elas ficam tão, assim, presas. Então, já... O próprio grupo já começa a quebrar, de alguma forma, até pra... Isso aí já é uma forma de lidar, né? De alguma forma. Sim. Com... 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 O que que você acha, Caio? Vamos lá. Cara, eu acho que essa... Você que tá muito fobido. Cara, eu acho que é extremamente complicado. Eu não tenho uma resposta objetiva pra isso. Eu entendi essa questão do Metal Flávio, que às vezes não é a pegada do grupo e eles não entram nessa espiral dramática tão profunda que possa gerar um sangramento e tal. Acho que também isso tem muito a ver com o tipo de jogo, né? A gente tá falando de um jogo como Starfinder, eu acho que a própria estrutura do jogo, ela vai pro lado contrário, mas eu poderia falar sobre o público Tulo, mas está lá, né? Os dramas absurdos. Então, também tem essa questão, eu acho que acaba sobrepondo a vibe do grupo, né? Dos jogadores. E, cara, eu não sei como lidar com isso. Inclusive, eu acho que é um... Pode ser um problema. Pode rolar aquele sangramento de... Às vezes você vai entrando tanto no personagem ali, naquela discussão que os dois... Os dois estão... Que vai vazando, né? Aqueles sentimentos que seriam dos personagens e acabam vazando com os jogadores e aí pode acontecer uma briga. Por exemplo, sendo muito sincero com vocês, naquela discussão que você citou, essa cena do Serpente de Duas Cabeças, entre a personagem da Ivy e a personagem da Cris, eu fiquei na dúvida que se... Falei... Será que... Passou um pouco do ponto ali? No começo, beleza. Estava lá, discussando. Ah, eu acho isso. Não, eu não acho. Eu não sei o quê. Aí a Ivy bateu o pé, né? O personagem da Ivy bateu o pé. Eu sou a líder, vocês vão ter que fazer o que eu mandar. E é isso aí. Eu já dei minha ordem. Vamos embora. E aí a personagem da Cris continuou rebatendo. Naquele ponto eu falei, será que nesse ponto passou? Então eu não sei, assim. Assim, eu fiquei na minha na hora, né? Não é aí que eu vou pôr a minha mão. Mas eu não sei como lidar, cara. Eu queria saber qual a sua opinião, como você lida com isso, porque eu não sei. Assim, eu tive poucos momentos em jogo disso. Sobre essa cena em específico, eu como espectador eu fiquei em dúvida. Eu fiquei no tipo, ai meu Deus do céu, sei lá, e agora? É que eu tô, assim, naquele momento eu tava no mesmo barco que você, né? Eu tava ali assistindo. Então eu também não soube dizer. Se eu sou o mestre da cena, eu com certeza teria ficado preocupado. Ou eu ia olhar até onde, tipo, sabe? Qual é o ponto sem retorno aqui dessa cena pra coisa não quebrar e tentar cortar antes. Depois, eventualmente, eu fui conversar com a Ivy e tal. Não sei o que eu começo com ela com frequência, né? E aí eu perguntei pra ela. Ela falou assim, ela falou, cara, só deu pra fazer daquele jeito porque, sei lá, a gente é amiga há 20 anos. Tipo, então, eu acho que uma da... Não é que isso seja uma forma de lidar, mas eu acho que se você, como jogador, tem uma boa relação com outro jogador, eu acho que certas coisas são possíveis. Porque, sei lá, você conhece a pessoa. Eu acho que dá pra saber de alguma forma até onde você consegue ir. E justamente pra você conhecer essa pessoa, eu acho que você não tá ali atirando no escuro, fazendo a cena sozinha e vendo se a pessoa cai ou não. Acho que já há um, sei lá, um contrato não escrito. Não sei. De que, ah, certas coisas a gente consegue fazer porque a nossa relação é desse jeito, enfim. Ou cabe esse tipo de coisa. Eu tenho, na minha campanha de Dungeon World, tem pessoas que não se conhecem, ou só se conheciam de, tipo, amigo de uma pessoa, amigo de um amigo. Então, não tem uma relação, assim, forte. E os personagens brigam porque... drama. Os personagens brigam. E, por enquanto, tipo, até agora não aconteceu nada que fosse muito sério, mas eu sempre fico com muito medo na hora que os personagens começam a brigar, porque como as pessoas, os jogadores não se conhecem ou não se conhecem tanto, tipo, por mais que, pelo que eu entendo, eu faço um esforço pra galera, né, ter confiança na mesa de que é um local seguro, de que, né, a ideia é que todo mundo se divertir, etc. As coisas podem vazar de alguma forma. Eu posso estar falando pra você, eu não te conheço, posso estar falando pra você de um jeito que super não está me causando coisas como pessoa, meu toque super intenso no personagem, e pra mim não foi nada. Mas pra você, isso pode ser uma coisa muito pesada, assim, tipo, muito complicada, que você como jogador pode achar, poxa, eu acho que o cara tá realmente bolado comigo. Sei lá, o que que... Ou você como espectador fica, tipo, eu acho que aquelas pessoas ali estão brigando, mestre, por favor, faça alguma coisa. Deixa eu beber uma água, galera, pausa pro banheiro rapidão, sabe? Das vezes que já chegou perto disso, eu tento, tipo, extrapolar qual vai ser aquele ponto que eu posso cortar e... Chego ali naquele máximo e corto. Nunca aconteceu nada do tipo, espero que não. Os jogadores me falem, espero que não. Mas nunca, nunca aconteceu nada do tipo. E, cara, se isso acontecesse, assim, sinceramente ia ter que parar e falar com a galera. Tipo, qual é? Sabe? Porque senão acaba o jogo. Senão, acho que o jogo meio que perde sentido, não sei. Mas é complicado, né? Porque, assim, vamos pegar essa cena de exemplo. Tipo, tava, assim, pra mim, assistindo, tava correndo tudo bem, era uma discussão dentro do jogo. E aí teve aquele ponto de virada, e foi muito rápido pra mim. Teve aquele ponto de virada de, opa, será que tá rolando um sangramento aí? E como que você faz como mestre? Tipo, porque já aconteceu. Tipo, por mais rápido que você seja, que você interrompa, se ali foi um sangramento, ali foi um sangramento. Não tem nada que volte, saca? Eu acho que é extremamente complexo, é algo que eu não tinha parado pra pensar, assim. Como lidar com isso. Inclusive, eu já passei, já passei por isso na mesa de Curse. Eu já contei essa história mil vezes, mas na mesa de Curse teve um momento que eu, o jogador, fiquei bravo. E interpretei a minha personagem super brava, mas ali tava ocorrendo um sangramento, ali tava ocorrendo uma discussão real. E, sei lá, depois a gente conversou, teve toda a DR do grupo, assim, né? Pós-stream. E daí, um desabafa daqui, desabafa dali. E aí, no outro jogo, a gente voltou dentro dos personagens. Já não tinha aquela mágoa que rolou na sessão anterior. Mas aconteceu, saca? Tipo, eu não sei se tinha como o Chester tava mestrando fazer algo a respeito naquela hora. É, porque foi tudo muito rápido. É, eu acho que assim, na hora mesmo, eu acho que acaba acontecendo muito aquela coisa de você só tem como reagir, né? Porque ou você tá muito preparado e isso já aconteceu outras vezes e aí você tá alerta e, tipo, putz, os personagens começaram aquela discussão de novo. Vamos parar aqui e, tipo, né, dá uma cortada, puxa, faz uma outra cena, faz alguma coisa, vê se os ânimos diminuem e tal. Ou você já aconteceu aí, você tá preparado ou você, tipo, reage. Não, peraí, parou a cena. Peraí que eu tenho uma coisa pra narrar, tenho uma coisa pra fazer. Segura aí onde você estava na discussão pra, de repente, ver se essa coisa que vazou ali dá uma arrefecida e, tipo, né? Diminui os ânimos e tal. Porque eu sei que já aconteceu comigo como jogador numa mesa de D&D em que rolou, assim, começou a rolar uma discussão entre dois jogadores e os caras começaram. E eu tava com um personagem que, o meu personagem realmente, ele tava naquele meio, tipo, não, tô aqui de boas, tô com vocês, mas... Eu olho pro mundo muito vagamente e tal, tô meio de fora, tô olhando por fora e tal. Aí o personagem, eu comecei a agir como personagem e foi um sangramento que eu tive, eu vi que tava rolando ali e eu me senti mal na cena. E o personagem começou a agir assim, tanto que... E aí o personagem, tipo, não, foda-se, não ligo mais pra vocês, vou sentar aqui na pedra e vou ficar olhando. E, tipo, que foi o que eu acabei fazendo. Eu terminei a sessão, mas depois eu acabei saindo da mesa. Que eu não consegui mais jogar. Eu me senti mal na mesa com os outros personagens brigando, né, os jogadores puxando uma discussão muito forte. Que eu não consegui mais jogar naquela mesa, sabe? Tipo, e, assim, era uma mesa que tava divertida, tava indo bem, até que rolou essa discussão, assim, bem forte, sabe? Caramba, é complicado. Eu vou contar uma história aqui, que não é bem uma cena intensa, eu acho que ela vazou completamente pra fora do jogo. Não vou citar os envolvidos, obviamente. Mas era um jogo de supers, né? E era um bagulho meio pé no chão, sabe? Aquele supers mais pé no chão, meio os defensores, meio aquelas séries da Netflix. E parece que tinha um... Tava rolando um caso que um garoto negro, um garoto latino, um garoto de alguma minoria social, tinha supostamente cometido um crime e a polícia tava enfurecida, ia chegar e matar essa pessoa. E eles, como heróis, teriam que proteger esse jovem aí, que parece que era culpado, em partes, mas que também poderia ser morto. E aí começou uma discussão social no jogo, de que um cara tinha uma posição que era assim, ah, polícia tem que ir lá mesmo e matar. E aí, isso bateu de frente com as convicções, não só dos personagens, como as convicções dos jogadores. O jogador levanta e fala, você tá maluco? Não, você é louco! E saiu do jogo, o jogo parou. E a galera discutiu e falou, não, assim eu não jogo, cara. Se você pensa dessa maneira, eu não jogo. Não, mas não é, é meu personagem? Não, pera. É seu personagem ou é você? A gente tem que definir isso aqui. E ficou aquela discussão eterna e o jogo acabou sendo cancelado depois, né? Não tinha como continuar. Mas já rolou com vocês desses ideais pessoais, de vocês baterem de frente com algo de um outro personagem, ou de outro jogador? E assim, isso é algo insustentável, assim? Isso é algo que vai além dos seus limites? Cara, comigo o que já teve foi curto, mas é muito porque eu jogo com pessoas que eu conheço. Então, eu acho que se a pessoa tá fazendo alguma coisa que de alguma forma vai contra o que eu tô acreditando, ela, eu tendo a acreditar que ela não tá fazendo aquilo de graça. Tipo, eu tô aqui só porque tô fazendo uma parada escrota ou realmente não concordo com isso de jeito nenhum, sabe? Não sei. Eu acho que se tivesse alguma coisa muito extrema, tipo essa, sei lá, cara, ia acabar o jogo. Pra mim ia acabar o jogo. Que foi o que aconteceu. Que foi o que aconteceu. Nossa, sei lá. Eu já tive casos mestrando, né? Mas assim, mestrando pra mesas ou de evento ou mesas online abertas pras pessoas de jogadores que estão no personagem, o personagem bonzinho, o herói, papai, o cara começa a torturar alguém por informações, né? E, tipo, hoje é algo que eu já começo o jogo dizendo, ó, não tolero tortura. Se tiver tortura, se o personagem torturar alguém no jogo, principalmente assim, ah, vou lá, eu vou, tipo, torturar ele por informações. Ok, tudo bem, mas quando você começa, o jogador começa, eu tipo, não, cara, para. O negócio é esse que você tá querendo fazer. Entendeu? Então, já aconteceu, assim, de o jogador, tipo, simplesmente assim, do nada, ah, não, porque, ok, eu vou conversar com ele, pedir informações. E eu, sem esperar, o jogador começa uma cena de, sei lá, aquela cena logo no início do Lost, quando o Saeed vai interrogar um dos caras que eles pegam lá. Sim, sim, sim. Tipo, ok, só pra contextualizar, pra que a cena não seja, pra não falar da cena. Por que é isso, entendeu? O cara, o cara começou, tipo, eu, não, 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 para. Para o jogo, o que você quer saber do cara? Me fala. Porque eu não vou tolerar isso, não vai passar, e se você fizer de novo, o personagem morre. Tem uma mão peluda que desce do céu e mata o seu personagem. Acabou. Tipo, porque isso é uma coisa que eu não suporto, né? Tipo, assisto o filme, vejo uma série, tipo, ok e tal, mas não, você tá me descrevendo uma cena dessa, cara, isso não é bom. Não vem, chega. Esse é o tipo de coisa que acho até, que tem que ser dito na sessão zero, né? Sobre os limites de cada um. Por exemplo, esse é um dos seus limites. Então, galera, isso aqui, pra mim, não rola. Mas, bom, acho que a gente tem que sair um pouquinho do tema do... Peraí então, peraí então. Acho que é, passa, cara, passa por sangramento, passa por contrato social, passa por... Então, se eu conheço alguém, talvez, certas coisas eu sei que eu posso fazer com essa pessoa, mas se eu não conheço, eu tenho que me valer do contrato que eu tenho no grupo. Então, se o grupo diz que certas coisas não podem acontecer, eu não posso esperar, e isso já é uma forma de mediar, né? Eu não posso esperar que certas coisas aconteçam. Tava falando bastante com o Noopper e tal, até acho que falei num diário de mesa sobre como uma mesa de RPG, um grupo de RPG, é um ambiente que você tá ali construindo confiança. E eu acho que à medida que você vai construindo mais e mais confiança, esse tipo de cena fica mais confortável. E mesmo que você sangre, é mais fácil de você lidar, de você se abrir. Falar, galera, desculpa, aquela hora eu passei da medida, realmente eu fiquei nervoso, vocês me desculpem. E conversar e lidar, né? Porque eu acho que lidar é um pouco falar sobre, né, aquilo. Mas é... É delicado, é delicado. Confesso que é difícil. Tá, então, gente, agora nesse terceiro turno, eu vou trazer aqui uma pergunta que eu fiz outro dia no Twitter. Teve bastante gente que respondeu, teve gente que eu não seguia, nem conhecia, veio responder, comentar. E, assim, que é uma coisa que... Que... Bom, né, é o meu assunto falar de língua e RPG de vez em quando, bem na boa lá no Twitter e tal. E eu queria saber de vocês, quero largar pra vocês essa perguntinha que é qual que é a importância que você dá pra língua no seu RPG? Quando você tá jogando, quando você tá mestrando, quando você tá construindo seu personagem. E aí, gente? E eu vou pedir pro Casco, mas sabe que ele vai jogar as outras duas línguas? Olha só, eu vou ser bem sincero contigo que normalmente nos jogos, na maioria dos jogos que eu jogo, não é algo que eu pense conscientemente, saca? Eu vejo muito isso em mundos de fantasia, onde você apresenta várias línguas diferentes, mas normalmente nos jogos que eu tô, eu não uso esse elemento, eu acho que eu não penso muito nesse elemento, apesar dele estar presente, porque é comunicação, né? Acho que não tem como fugir. Mas é algo que, conscientemente, eu penso, ah, não, a língua vai ser assim, ou assada, isso vai ter tal peso, ou até mesmo no meu discurso, não é algo que eu penso de maneira consciente, mas e você, Rafael? Cara, quando é um jogo, é mais ou menos nessa linha, quando é um jogo de fantasia, eu tenho feito um esforço pra levar isso em consideração. Então, sei lá, teve sessão zero no meu grupo e a gente definiu que seres da floresta, sei lá, que dríades falam através de música. Então, beleza. Então, na hora que ele tá interpretando, aparece uma, elas começam a falar e aí eu fico, coloco algum som de fundo ou falo de uma forma mais melodiosa ou etc, ou etc, ou certos, eu fiz uma sessão com a Nina lá no Conversação de Dungeon World, ela fez um anã e o mundo lá dos anões era como se fosse uma repartição pública. Então, além dos sobrenomes serem coisas com pedra, rocha, essas coisas assim, a forma como eles falavam, os tratamentos, como eles usavam as pessoas era uma coisa do tipo, realmente, pronomes de tratamento, coisa que você vê em documentos oficiais, ofícios, prezado, não sei o que, esse tipo de coisa, sabe? Então, acho que em jogos de fantasia isso é um pouco mais fácil então acho que a gente tem mais espaço pra brincar, vamos dizer, do que como se eu fosse jogar, vou jogar Monster Heart, tipo, como é que eu vou talvez só com, é pior que o Monster Heart ainda tem fantasia, não pode dizer que o cara que é fada ele veio de algum lugar e aí nesse lugar ele pode falar desse jeito, ou o vampiro que é, existe há, sei lá, quantos séculos, ele tem uma forma de falar meio diferente, tipo, quando tem uma fantasia é mais fácil. É de falar, antes de voltar pro Flávio, falar que quando eu jogava RPG na adolescência eu queria muito emular um jeito que eu jogava muito fantasia medieval, praticamente era a única coisa que eu jogava durante a minha adolescência, então eu queria muito emular esse jeito antigo de se falar, então, palavras que a gente não usa agora, ou tipo, nobre que fala de maneira rebuscada e etc, e não sei, hoje eu acho que eu meio que deixei um pouquinho isso de lado, essa preocupação, saca, de eu preciso falar de uma maneira extremamente diferente pra representar esse personagem, eu acho que eu perdi um pouquinho isso, não sei, mas fala aí, Flávio. Então, veja como é interessante, veja que geralmente a gente vai pensar em língua, nas línguas no jogo, em sistemas que nos apresentam isso, ok? o sistema vai lá e diz, olha só, seu personagem fala X línguas, você às vezes nem usa, mas você acaba pensando naquilo, pô, qual será que pode ser mas veja, Monster Hot, um garoto latino numa escola americana que, cuja família só fala em espanhol ainda, sabe? Tipo, esse tipo de pegada, né, esse tipo de pegada, muitas vezes a gente acaba deixando passar e é uma coisa que tá aí, tá tipo, a língua é tão parte da gente, tão parte do nosso dia a dia que a gente deixa e que a gente tá pensando nisso, a gente acaba, a gente conversa sobre isso, tipo, a gente tá ali falando, tá prestando atenção no dialeto do outro, quando o dialeto é mais marcado, né, um dialeto mais, muito diferente do nosso, a gente tá prestando atenção na linguagem do tipo, fazendo discussões de dublado legendado, ok? Só que quando vem pra gente a possibilidade de usar, a gente nem passa por isso, mas, né, veja só, tem umas outras nuances interessantes nessa questão de, né, brincar com a língua no seu mundo de jogo, a linguagem da repartição pública que o Rafa trouxe lá dos anões, cara, muda tudo, mudou a cultura dos anões, mudou, muda a forma como as pessoas lidam com eles, porque, ok, eles vão começar a usar outras palavras, um outro linguajar e tal, quando você, você sendo de uma, sei lá, você é um elfo, você chegou ali, por mais que o seu elfo não fale anão, não fale a língua deles, você vai começar a puxar os, os pronomes de tratamento, você vai entrar naquele esquema, você vai se adaptar, você vai aprender a língua do outro para sobreviver, sabe, tem, né, e isso é um elemento que a gente acaba deixando, deixando passar, né, e, assim, né, não sei, não sei o que vocês acham, se vocês já chegaram a lidar com isso alguma vez em mesa, com alguma coisa assim, mesmo, né, porque geralmente a gente usa, a gente lida, esbarra mais com linguagem como bloqueio, como barreira. É, é, quando aparece para mim, e aí eu vou tirar de contexto de jogo de fantasia, porque em jogo de fantasia é mais fácil pensar isso, mas em jogo atual, onde é que, de fato, não tem um, o livro não fala, você fala tantas línguas, você fala tais idiomas, geralmente o livro não fala sobre isso, porque isso não é uma coisa que está ali, sendo que, na real, poderia ser, né, geralmente ela aparece como, ou uma barreira, ou, sei lá, mais recente, eu tenho tentado fazer um, dar um sabor, assim, na aventura, e falar que, que, a pessoa, a forma mais fácil de isso aparecer para mim é quando eu digo que o cara xingou um outro em outro idioma, ah, o cara te xinga, tipo, o personagem pensa e xinga o maluco, sei lá, parece o cara lá como um outro idioma, você não entendeu, e tal, e fica uma coisa assim, mas, é, às vezes aparece como, ah, a pessoa está tentando se comunicar, ela fala isso, ela aponta para tal coisa, ela faz isso aqui, ou, é, no, acho que desde que eu passo, desde que eu li o dialect, né, desde que eu li, eu tenho feito um esforço para criar, para criar expressões dentro do jogo, coisa que a gente faz normalmente, que a gente, né, vira uma piada interna, né, das pessoas, que a gente perde o sentido de uma coisa, muda e, para a gente tem um outro, tem um outro sentido, eu tenho meio que tentado fazer isso em jogos, para poder, especialmente em jogos atuais, para poder, meio que emular essa coisa de, de, é, a forma como eu estou falando, a forma como eu estou me expressando, também faz parte da minha personalidade, isso também é relevante, não só fazendo trejeitos antigos, né, eu lembro que a galera te respondeu muito no chat falando sobre, sobre, ah, usar uma linguagem mais rebuscada, não sei o que, e coisas que hoje em jogos eu meio que tento não fazer, isso de usar uma linguagem super rebuscada, para provar que eu sei, é muito mais, para dar um sabor na cena, né, você pode fazer um sentido do que, sei lá, é, mas, acho que esse ponto que você falou, de que quando não é um jogo que fala sobre isso, a gente passa batido, eu acho essencial, realmente, a gente passa batido de verdade. Cara, é bem interessante esses levantamentos, esses eram, eu estava até pensando em uma série que, mais ou menos recente, que chama Sintonia, que é da Netflix, e eu fiquei muito impressionado com essa série, porque eu acho que foi a primeira vez que eu pude ver numa obra de ficção, a forma que, que eu falo, e que se fala de onde eu vim, de onde eu nasci. Normalmente, quando vão retratar essa coisa do, da linguagem do gueto, na ficção brasileira, é muito do Rio, né, que não é tão próximo a mim. Nunca tinha visto de São Paulo e sendo feito, não feito de uma maneira caricata, realmente, falei, cara, e as pessoas falam desse jeito, eu conheço pessoas que falam desse jeito e eu estou entendendo o que eles estão falando e sei que tem muita gente que não vai entender. E eu achei muito interessante. Mas eu queria, eu queria levantar uma outra questão que, muitas vezes, eu não tento, de repente, emular um sotaque estrangeiro e tal, porque eu tenho medo de deixar aquilo muito caricato, porque eu já vi, muitas vezes, jogadores, streams afora, que o cara vai fazer um personagem de outra nacionalidade, aí fica aquele sotaque super caricato, que eu acho até meio ofensivo, independente do jeito que a pessoa faz, saca? E aí eu queria perguntar como que vocês lidam com isso, assim, qual que é o limite de você brincar pra dar um sabor, usar um sotaque aqui, uma expressão ali, e não ser aquele sotaque caricato de italiano na novela da Globo que você falou, cara. italiano, aquela coisa, ou a pessoa asiática que fala daquele jeito, não sei o que, sabe? Sim, sim. Sim. Então, no meu caso, eu consigo, como eu tenho, como eu mexo com essas coisas, trabalhei com essas coisas já, eu acabo conseguindo pegar quando o jogador tá tentando fazer isso de uma forma que eu vejo que é pejorativa, e tal, que, por exemplo, o jogador que começa a falar, a fazer aquela piada do flango flito, entendeu? Que dá pra ver, assim, cara, você não tava fazendo nenhum sotaque até agora, por que você fez exatamente desse personagem? Sabe? Então, eu tenho um pouco do feeling de pegar isso, então, e aí eu acabo controlando, assim, eu não uso, eu não sou muito bom em fazer sotaques, eu não sou muito bom em fazer sotaques, tanto que eu eu tenho, eu até tenho, eu tenho um sotaque meio anulado, porque pra onde eu vou eu acabo pegando um pedaço de sotaque e, tipo, eu tenho um pouco da minha esposa, eu tenho um pouco dos meus amigos da faculdade, eu tenho um pouco ainda do resquício da minha, do meu sotaque natal, né? Mas, então, eu não consigo muito fazer, mas eu gosto de emular com expressões, né? Alguma expressão, eu trago alguma coisa, crio alguma coisa que é a cara do personagem, então, o personagem que era uma anã que ficou conhecida como da licença, porque ela, tipo, o cara entrava na frente dela no combate, ela pedia pra sair e acabava, acaba virando isso, mas, realmente, assim, tem ali, aquele, né? Nesse feeling de onde o cara, de onde a pessoa começa a falar alguma coisa que, ah, eu tô representando um personagem, eu vou conversar com um goblin e eu vou começar a falar a mim e outras coisas, aí eu, tipo, não, cara, ontem, inclusive, teve uma cena, assim, nessa mesa do Starfinder, em que eu tava interpretando os goblins que estavam escondidos e o cara, ah, eles estão falando em goblin, ah, ok, então eu vou começar a falar com eles e o cara falou extremamente rebuscado com os goblins, de uma maneira que ele não tinha falado até o momento, eu botei os dois goblins conversando em comum ainda e dizendo, olha, tipo, não sei o que ele tá falando, você entendeu? Ele tá falando de uma língua que a gente? Parece, mas não é. E aí o cara muda pra uma linguagem dessa, como se os goblins não soubessem falar. E aí os goblins viram pra ele, tipo, ué, você tá achando que a gente é burro? E tipo, foi uma cena que de repente, assim, todo mundo começou a rir, mas de repente também todo mundo parou e tipo, opa, não, peraí. Então, né? E você, Rafa? Cara, aqui, eu acho que comigo nunca aconteceu alguma coisa que fosse, assim, eu já participei de um ou outro jogo que teve, sei lá, um outro personagem meio problemático, que você olhava a pessoa e ela tava meio que tipo, eu acho que ela não tinha a intenção de fato de ofender, mas ela não tinha a noção de que isso de fato era uma ofensa. O que acontece? Assim, eu acho que tem muita gente, né, escrota por aí que tá querendo ofender mesmo. Mas ainda, ainda, né, ainda tem gente que não tem a noção de que certas coisas são ofensivas. Então, eu acho que passa muito pela noção de quem tá conduzindo a mesa e também de outras pessoas que também estão jogando, jogadores também são responsáveis, de, sei lá, barrar de alguma forma nem que se for uma coisa muito pequena ou logo no início do jogo fazer, sei lá, como forma de piada, do tipo, você quebra a lógica da pessoa meio que dentro do jogo como uma piada e aí ela meio que percebe que ela tá fazendo alguma coisa errada ou dá um toque mesmo de que, poxa, você, né, você não fez em momento nenhum porque você tá fazendo com esse personagem aqui que provavelmente faz parte de alguma coisa que desvide da norma. Isso sempre é alguma coisa que desvida a norma. Tipo, se a gente tem nas novelas que, filmes, né, enfim, que certas nacionalidades obviamente falam de uma determinada forma que isso, em muitos casos, não é verdade, é porque essa nacionalidade é alguma coisa que vai diferir da norma que é ser um cidadão dos Estados Unidos. Então, isso nem um cidadão dos Estados Unidos, um cidadão dos Estados Unidos de uma região X, né, porque, é, faz piada com o cara que é da região tal, que é, não sei o que, é meio, é, acho que tem uma linha difícil ali, uma linha difícil de você perceber o que que é uma coisa que tá ali pra ilustrar o personagem e isso aí não é um problema, mais alguma coisa que tá ali pra reforçar um estereótipo especialmente de graça, especialmente de graça, não tá adicionando nada, tá só, é, reforçando uma ideia. Às vezes é só uma guímica, é só uma piada e, é, não agrega de verdade. Tem um exemplo, tem um exemplo, tem um exemplo interessante disso, spoiler alert, tá, alert de spoiler, terceiro livro da série do Drist, tem, o Drist tem um problema com a linguagem que ele tá no mundo, no mundo da superfície e ninguém fala Drul. Eles precisam conversar. Primeiro, as primeiras pessoas com quem ele consegue conversar são uns Gnall que falam lá uma língua que, parecida com o Goblin e eles trocam umas ideias e, mas depois, na frente, ele encontra um senhor humano, que é um Ranger, e que fala Goblin bem e os dois conversam. e aí esse senhor tem uma visão extremamente preconceituosa do que é a língua Goblin. Porque é uma língua malvada, negra, de um povo malvado, tipo, e ele tá falando, ele tá se referindo aos orques que usam a língua Goblin no livro lá. E aí, e assim, é tipo, ah, porque é uma língua que não faz, que não, em que você não consegue falar sobre conceitos, conceitos profundos e outras coisas, e é uma língua que, de um povo que é mau e pá, ele veja que eles têm muitas palavras pra morte, blá, 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 blá. Aí eu fui olhar, né, na Wikipédia, joga lá na Wikipédia o sufixo traço side, de suicide, ok? E você vê mais de cem palavras em inglês com o sufixo que significa morte. Ué, você vai falar isso do inglês, que é uma língua do mal, porque tem muitas palavras para a morte? Sabe? Tipo assim, então, é uma coisa que fica, que é rasa, né, porque a gente, a gente não lida com esse tipo de estrutura no nosso dia a dia, né, tipo, falar, falar da língua do outro é muito fácil, tipo, porque eu não conheço, não sei nada, não sei como é que línguas funcionam, então, basta eu dizer que a língua do outro é feia e aqueles exemplos que a gente encontra na internet com a Alemanha e só sabem xingar, por exemplo. Sabe? Assim, então, esse exemplo do Drist é uma coisa que me marcou muito naquele livro, então, tem uma discussão, eu fiz uma discussão no Facebook sobre isso também. É, bem interessante esse levantamento, inclusive, no, eu lembro de um vídeo do, do Stefan Martins, que ele fala um pouco sobre tradução e como, principalmente na fantasia, né, a gente acaba usando palavras incomuns pra descrever algumas coisas, pra dar essa, essa vibe de fantasia medieval e tal, então, ele até usou um exemplo, acho que era um manto negro, né, em vez do capa preta, não, ele é um manto negro, né, pra causar um efeito, né, e aí você causa um efeito, só que, na verdade, o cara, o cara lá, ele é um capa preta mesmo, né, sim, sim, em inglês são palavras extremamente comuns, mas só que quando a gente vai fazer essa localização, né, a gente faz uma coisa meio distante da nossa realidade. O termo é higienização linguística. Exato. Esse vídeo do YouTube é bem legal, inclusive, ele fala, tá falando exatamente sobre isso, é bem legal mesmo. O Pedroca faz um vídeo também comentando esse vídeo do Estef, ele, acho que uns dois dias depois ele fez o vídeo também, fazendo um comentário e expandindo, né, falando como ele fez em Skyfall, né, que ele tem muita coisa com, que usa nomenclatura da nossa região lá, né, perto de Floripa. Tipo, as praias, né, a armação e coisas assim que são regionais mesmo. E essa questão ela é bem marcada na fantasia medieval, né, acho que no RPG em geral, mas essa necessidade que a gente, né, a gente é RPGista no geral e isso vem muito dos livros, das traduções, tem essa tendência de usar esses termos que não são do dia a dia, né, como se o dia a dia te tirasse daquela fantasia, daquele mundo. isso, é, e assim, né, é uma coisa que eu já, já fiz, eu já falei com alguém que falou, não, porque eu falo, quando eu faço o paladino, eu falo rebuscado e com as palavras assim e tal, e aí você cata um texto de, sei lá, mil trezentos e alguma coisa e não tem nenhuma palavra rebuscada, sabe, tipo assim, filho, ah, então é disso aqui que você tá falando, sabe, é, entendeu, teve, né, tem uma discussão legal aí, assim, nessa coisa de por que que eu preciso que o paladino, o nobre, fale de maneira rebuscada, fale como o Joffrey no, no Maluco no Pedaço, sabe, tipo, tem aquela, aquela fala empolada. É, isso dá, dá pano pra manga pra gente discutir bastante coisa, a gente vai finalizando aqui o Três Turnos, eu agradeço demais a participação de vocês, especialmente do Metal Flávio pela sua estreia aqui, espero que seja a primeira vez de muitas, e o Rafa veio pela segunda vez, mas vai aparecer, porque eu acho que durante essa quarentena, provavelmente eu gravarei mais uma temporada de Três Turnos, né, por favor, aí eu chamarei vocês novamente, mas é, antes da gente finalizar, eu queria saber dos jabás de vocês, se vocês têm jabás aí, por favor, é o momento. Tem algum? Claro. Cara, o meu jabá é sigam a jogarta, porque eu ainda faço parte dessa sessão, né, a gente tá, na quarentena, a gente tá abrindo mesas online, ok? Isso é bacana. Chega lá, tem uma inscriçãozinha, assim, pra não ter, pra não ter bagunça e tal, então, procurem a jogarta no Facebook, tá, daí lá você consegue chegar na, tem os links para as outras redes, inclusive pro canal do Discord, em que a gente tá, vai disponibilizar mesas, hoje, inclusive, hoje à tarde, teve uma mesa de tormenta, pra começar, que eu acho que foi a mesa que começou isso, foi a primeira, então, né, esse é o meu, o meu Jabá, só tenho esse mesmo. E você, Rafa? Acho que, assim, Jabá meu, primeiro, é, eu tenho postado bastante no Twitter e talvez eu tô escrevendo algumas coisas no meu Medium, então, né, de vez em quando no Medium eu falo coisas sobre RPG e como a gente consegue relacionar isso com a vida, tem rolado alguns textos interessantes, eu tenho gostado bastante, eu tenho tido respostas boas das pessoas, e, então, né, midi.com barra senhor underline cruizem, é senhor cruizem. Vai estar o link aí, vai estar o link aí, o link de vocês já tá na descrição, não se preocupem. E o segundo Jabá, é um não Jabá meu, mas um Jabá geral, cara, assim, a gente tá nesse período de pandemia, de quarentena, a gente não sabe até quando isso vai durar, então, é, primeiro, cuidem da saúde mental, façam isso, e, se a galera de RPG, cara, consuma, consuma RPG, vai jogar, joga online, joga por texto, acompanha os seus streams que você gosta, é, é, várias editoras, as, pra não dizer todas, mas, sei lá, as principais da cena brasileira, disponibilizaram jogos de graça, e tem vários de um drive-thru de graça também, também, então, cara, tipo, não, não, não dá mole, sabe, não dá mole, especialmente nesses momentos, a gente tá com, é, produtores locais, cada vez mais impactados por isso, porque se mexe bastante na economia, então, especialmente a galera de RPG, que tenta fazer algum dinheirinho, com, né, entretendo, ensinando, compartilhando coisas, acho que pode ser um momento interessante, pra, ajudar, né, dar um trocado pros seus bruxos, sabe, esse tipo de coisa. Sim, sim, pode crer. Bom, é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, três turnos, a temporada vai terminando aqui, como vocês sabem, vocês podem conferir lá no Spotify, ou no YouTube, mas, é, deixe seus comentários, principalmente no YouTube, que é onde eu acompanho mais, então, comenta aí o que vocês acharam do tema, que a gente vai responder, e eu curti muito o papo, vão ficando por aí, e, bom, não sei quando a próxima temporada volta, mas, provavelmente, eu vou começar a gravar ela muito em breve. É isso aí, galera, até a próxima, valeu. Valeu, gente. Valeu, tchau, tchau.